salve pessoal belezinha canal pressione play games mais um vídeo aqui de bate papo de notícia eu acho que esse vídeo aqui vai ser rápido mas eu tinha que falar sobre ele eu tava no trabalho ficou um louco vim almoçar em casa hoje e eu falei caramba eu tenho que fazer e falar alguma coisa eu já tentei gravar o trabalho uma vez ficou uma porcaria então só vindo em casa mesmo e essas são raras as oportunidades que eu posso vir em casa com tempo para sentar aqui e falar com vocês quem dera eu pudesse fazer isso todo dia seria sensacional eu vou tentar a minha rotina no trabalho vai mudar recentemente eu fui não sei se promovido mas vou vai ocorrer uma mudança lá e aí não sei como que vai ficar o meu horário eu espero que fique melhor pra mim talvez no comecinho da manhã eu vou tentar eu vou tentar me ajustar é de repente eu coloco lá para chegar um pouquinho mais tarde aí eu gravo todo dia de manhã um bate papo aqui com vocês espero que vocês gostem é o que eu vou tentar fazer de manhã se não der talvez no almoço faz horas que eu tô prometendo colocar um conteúdo aqui de bate papo de notícia alguma coisa assim diário para você entrar aqui falar comigo interagir nos comentários aí etc e tal deixa seu comentário aí sua opinião sobre isso você acha que vai ser legal você acha que dá para você assistir vídeo todo dia você acha que é importante para o canal não é não sei da sua opinião aí sempre muito importante se inscreva também participe do pressione play games beleza é já vou deixar no 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 na descrição na desse não é nos comentários está na descrição desse vídeo aqui um link para vocês fazerem parte de um grupo a gente vai começar agora no whatsapp tá bom se você é uma pessoa que esteja interessada talvez em receber as notificações dos vídeos é do canal etc e tal e você quer receber de uma forma mais privada sem precisar ter que ficar entrando no youtube para receber e tal é se inscreva e entre nesse grupo do whatsapp beleza fiquem bem atentos às regras porque um grupo bem respeitável não vai ter bagunça não vai ter zona no grupo beleza principalmente porque já tem algumas pessoas lá adultos crianças estamos todos juntos somos parte de uma comunidade do canal pressione play games bem beleza então tipo né vamos entrar no grupo somente as pessoas que realmente estão interessadas em fazer parte dessa comunidade é de repente receber uma notícia privilegiada sobre um sorteio ou uma notícia antecipada sobre um vídeo ou a participação especial só com inscritos em gameplay aqui no canal em lives etc e tal beleza é pra isso que a gente quer construir essa comunidade então vou deixar a descrição é isso você tiver interessado em fazer parte se entre aí no grupo a gente vai começar com o whatsapp eu sei que o whatsapp é pequeno cabe no máximo 257 pessoas eu não sei como vai ser a repercussão dessa da criação dessa comunidade mas se der muita gente estourar muita gente vai para o telegram que eu sei que lá cabe bem mais pessoas acho que cinco vezes mais pessoas que no whatsapp tá ou dependendo como for a gente faz o grupo no discord eu não gosto muito do discord eu não sei usar o discord muito bem nem então é todo mundo que sabe usar o discord muito bem é o whatsapp e o telegram são bem mais simplificados nessa questão beleza então vamos lá as notícias primeiro diz que eu venho trazer aqui é que quero agradecer ao ed edtkd meu querido ed acompanha muito canal do ed vou deixar na descrição aí também eu até estou planejando fazer um quadro aqui no canal que é a culpa é do ed eu vou tirar isso do papel cara eu achei o nome bem legal e porque o ed é de um canal no youtube aí top pra caramba eu acompanho as lives dele também e ele lança toda terça-feira assim como eu faço microsoft rewards toda terça-feira ele lança os vídeos das promoções deals with gold é sempre um vídeo muito bom cara uma qualidade incrível os vídeos do ed porque além de oferecer o jogo para você as promoções ele é fala sobre o jogo da opinião dele etc e tal então ele consegue é passar para você né realmente que tem conhecimento que está falando então você consegue confiar eu recomendo demais para vocês eu vou deixar a descrição aí tá acessar o canal do ed e fique por dentro das promoções ele é um cara que joga um pouco de tudo tá e não não o conteúdo ele não é exclusivo de um jogo ou outro então eu acredito que você vai gostar bastante beleza referente ao ed o que o ed tem a ver com isso o que o ed tem a ver com o nosso vídeo aqui com essa nossa notícia o que o ed me marcou nessa postagem aqui ó nessa postagem aqui o super hot é um jogo bem antigo já tá e é um jogo quadriculado etc e tal bom eu amei o jogo na época que eu conheci o game gostei pra caramba mesmo zerei o jogo é não fiz meu gênero ainda um pouco porque eu tenho bastante falta de tempo para ficar jogando sempre o mesmo game né é o pessoal do blés ali gente sabe muito bem isso eu não consigo ficar sempre no mesmo game um pouco por conta do canal porque o nosso canal não é um canal de exclusivo sim de um game só eu quero trazer de tudo então por isso eu não consigo ficar muito tempo no game só mas eu já trouxe aí já trouxe live de super hot é não lembro se de ter trazido vídeo mas eu já fiz já fiz gameplay dele é e eu curti pra caramba eu fiquei na época sim caramba falaram mal tão mal esse jogo aqui cara eu me diverti eu me diverti zerando ele é talvez eu pegue pegue mais um tempo depois pra fazer o mil g não é um jogo difícil de mil g e não é um jogo tão enjoativo quanto as pessoas falam eu gostei pra caramba e vai lançar agora o super hot de game aqui vai ter um super hot mais contra o delete cara eu vi isso aqui e eu falei caraca mano olha que top eu até nem sigo eles aqui ó eu tô seguindo no twitter cara eu achei muito top isso aqui e aí e aí o ed me marcou numa postagem e eu fiquei sem entender e eu vim aqui né aí eu entrei a menina e a menina falou aqui tem que sed aí eu caramba tem que sed mano que que aconteceu aqui né aí eu entrei aqui e tal e eu vi que ele tinha me marcado aqui na postagem aí eu subi pra ver o que que era né falei caramba que que é isso aqui mano do super hot é do novo super hot até tem uma comemorada top aqui porque ó atenção twitch streamers quer ser uma das primeiras pessoas super hot mais eu quero cara eu quero mano isso aqui eu quero muito isso aqui nota esse não é um jogo ver se fosse também não poderia participar estou organizando o pré-evento de lançamento para twitch para segunda-feira 13 de julho responda abaixo se você tiver interessado ou marque seus streamers favoritos cara é eu vim na postagem do ed inclusive tem muita gente interessado tá é deixa eu pegar aqui na postagem dela caramba caramba o ed marcou muita gente eu não tava sabendo disso aqui obrigado mesmo de coração ed aí o ed é muito é um dos motivos muito importantes de estar seguindo o ed é isso aí eu até postei aqui ou fiz um comentário aqui na postagem dela e eu vou até o caramba volta volta o ed marcou muita gente cara essa postagem tá bombando eu vou fazer uma breve uma breve resposta aqui é seria uma honra o meu canal está à disposição de vocês opa deixa eu escrever aqui direitinho eu vou colocar aqui será uma honra né seria não seria quando você não tem mais né será uma honra no canal está à disposição de vocês beleza eu espero espero que olhem mesmo para o nosso canal aqui e deixa eu pegar aqui o link do canal aqui colocar aqui também não custa nada e eu espero que olhem para a gente porque eu vou ficar muito feliz mesmo de fazer parte desse evento aqui cara tomara mesmo que a gente consiga entrar segunda notícia é relacionada a epic se você joga no pc fiquem sempre muito atentos aí a epic games a loja deles porque eles têm conteúdo gratuito direto e agora tem aqui vários conteúdos gratuitos não são só jogos tá é isso aqui ó isso aqui é é a data final se eu não tô enganado você tem até dia 16 de julho para resgatar isso aqui ó que nem flúor 2 lifeless planet e descapiste 2 beleza são jogos de pc você joga no pc vem aqui resgate jogos beleza é não percam eu já tenho bastante jogo na minha conta já eles lançam jogos jogos gratuitos aqui direto eu não jogo no pc mas eu venho sempre aqui resgatar porque quem sabe né um dia e fique atento também a dia 16 de julho vai entrar aqui é do dia 16 ao dia 23 tá vendo a torte light 2 carai eu joguei o 1 no xbox eu tava querendo demais o 2 pedir para desenvolvedora eles não deram e vai lançar para pc de graça aqui fechado jogos grátis fiquem atentos aí tem um complemento gratuito aqui do jogo de cycle então pode pegar aqui eu não eu não vou pegar porque esse aqui realmente eu não jogo é resgate seu pacote it's cosmetic gratuito no jogo a oferta acaba dia 22 de julho talvez eu tenha resgate igual foi ter um saiba mais aqui ó é depois eu entro aí tá bom e track mania também tá gratuito aqui ó track mania na deu beleza é cara tá gratuito mano vem aqui pega deixa na sua conta aí show de bola não percam aí as promoções da epic games é conteúdos gratuitos beleza eu vou estar trazendo aqui sempre que tiver notícias referentes a isso aí que eu já percebi que a galerinha que me acompanha algumas pessoas estão atentos a isso aí por causa do nosso canal tá show de bola então não posso deixar de trazer beleza e pra galera do xbox temos aí de sims 4 tá e o citadel forjet we fire o de sims 4 todo mundo já conhece tá gratuito para jogar quinta sexta sábado domingo acho que domingo até meia noite tá então são quatro dias aí para quem já tava ligado já tá desde ontem é você só precisa entrar na loja e mandar instalar no seu videogame aí jogar de graça fechou não é demonstração tá algumas pessoas falam assim ah é demo é demo não é demo não é demo é sim o jogo completo fechado citadel forjet we fire é eu vou olhar o trailer aqui porque criaturas caramba tem bastante trailer cara cidadel acho que esse aqui deve ser a propaganda do game né eu vou peraí eu vou te dar o som porque eu não quero tomar strike nesse tomar flag nesse vídeo aqui mas é olha só eu tava olhando pelo aquele treino no comecinho lá eu falei caramba os gráficos do jogo parecem ser bem legais eu não conheço a história não conheço o game não sei não conheço a game play dele tá mas eu vi ali o vídeo no início fiquei bem interessado são quatro dias contando de ontem aí olha que legal cara meu deus né eu não sei exatamente do que se trata mas é uma oportunidade aí para você tá jogando o jogo completo de graça no seu xbox vamos dar uma olhadinha aqui ó citadel forjet we fire é um rpg sandbox online massivo com elementos de magia feitiço e conflitos entre reinos sendo um aprendiz recente das artes mágicas partirás a descoberta do perigoso mundo dignos o teu objetivo ganhar raptação notoriedade e poder nos seis das casas e agências do território bom vamos dar uma decidir aqui rapidinho ó ele dá pra jogar online dá pra jogar online ó dá pra jogar online beleza não dá pra jogar local local não tem local aprimorado no xbox onex 4k hdr tá então é igual já havia falado em algumas postagens no twitter se eu tiver a opção de ter o jogo 4k aprimorado hdr para jogar no xbox onex eu quero ter porque eu tenho o console e é pra isso que eu comprei beleza o jogo parece estar bem bonito bem bonito mesmo caramba cara eu acho que eu vou trazer uma gameplay dele final de semana não custa nada a gente jogar e experimentar beleza eita tem umas vassarinha igual no harry potter aqui mano é igualzinho o canto de harry potter eita olha os dementadores aqui ó caralho ó vamos ter que ir vamos ter que brincar ó gráfico legalzinho né interessante e aí 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 Tchau.